Bom, aí assim, a próxima coisa que eu queria comentar com vocês aqui é sobre os números atualizados de vendas, né? Eu não gosto, gente, de ficar muito trazendo número de vendas, porque assim, eu não sou especializada nesse tipo de coisa, sabe? Então, eu tô trazendo mais por uma curiosidade do que como uma notícia mesmo, assim, sabe? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre os números atuais de vendas da Capcom e principalmente da franquia Resident Evil, né? Que é o nosso foco aqui. Deixa eu passar aqui pra outra tela. Por que que sumiu? Não sei. Aí, voltou. Que esse aqui, gente, ele é o site pra investidores, né? É o site corporativo da Capcom. Isso aqui é público, tá? Isso aqui é informação pública, tá? Esse site aí, qualquer pessoa pode encontrar e falar dele, tá bom? E aqui, ó, eles atualizaram as informações de vendas deles, que foram feitas até 31 de março agora de 2024, né? Que é encerrando o período fiscal deles, o ano fiscal deles, tá? E aí, assim, eles vão fazendo atualizações. Então, por exemplo, eles atualizaram agora em março. Aí, sei lá, julho ou agosto eles atualizam de novo, no máximo em setembro, sabe? Aí eles vão atualizando, sabe? Esporadicamente, né? Esses números de vendas. E esse site, ele tem toda aquela coisa da galera que fala assim, olha, na verdade, Resident Evil 5 é o mais vendido. Porque se você somar todos os portes, ele vai dar tantos milhões. Gente, aqui é o site oficial da Capcom. Então, assim, a gente vai se guiar pelo que tá no site deles pros investidores. Não sou eu que tenho que dizer pra Capcom como eles devem classificar os jogos deles. Eu não trabalho lá e não passei nem na recepção. Quer dizer, nem na porta pra recepção. Fiquei na rua. Entendeu? Então, assim, eu vou só replicar uma informação que é... Que é pública, tá bom? Então, eles atualizaram, né, no dia 31 de março, os seus números, né? E aí, esses aqui são os Platinum Tirels, ou seja, os 100 títulos mais vendidos da empresa, né? Agora eles estão colocando até 120, ó. Antes era só até 100, tá? Agora eles estão atualizando. E aí, aqui a gente tem, então, ó, como é que tá o ranking? Primeiro lugar, Monster Hunter World. Que pra mim, assim, cara, não vai... Resident Evil não vai bater, sabe? Não vai. Então, ele tá com 20 milhões de unidades. E se for contar com a Master Edition Monster Hunter World Ice Body, são 25 milhões. E eu já falei pra vocês, gente. Monster Hunter é a menina dos olhos da Capcom. Na loja oficial, nas lojas oficiais da Capcom no Japão, metade da loja é Monster Hunter, metade é o resto. Literalmente é isso. Eles têm uma ala imensa pra Monster Hunter, que é metade da loja. Às vezes, mais da metade. E depois, dali em diante, é o resto. Aí tem umas franquias esquecidas, que, tipo, você acha um chaveiro. De vez em quando, sabe? Mas é, assim, Monster Hunter é o principal ali, tá? E aí, em segundo lugar, tá? Monster Hunter Rise, que é o jogo de... Esse é o primeiro pro Switch, né? Com 14,7 milhões. Esse segundo lugar aqui, por muito tempo, ele foi do 5. Do 5 e do 6, tá? Por muito tempo. Depois, agora o terceiro lugar... Agora, terceiro... Ó, antes, o segundo lugar era de um Resident Evil, agora passou pro terceiro. Mas, Resident Evil 2, passou. 13,9 milhões. Ai, mas se você somar o Resident Evil 5 e todos os portes e tudo e não sei o quê... Sabe, gente, aqui é o site oficial. Eu tô fazendo o ranking do que a Capcom colocou pros investidor aqui. Eu prefiro Resident Evil 2, apesar de todos os problemas dele. Eu prefiro Resident Evil 2 em terceiro lugar, no ranking de mais vendidos, do que o 5. Vocês querem mesmo que o investidor olhe e veja o 5 em primeiro lugar? Nos Resident Evil. E fale assim, não, a gente quer mais disso. Ou vocês preferem, a gente quer mais disso? Resident Evil 2. Arco de Raccoon City. Sabe? Então, Resident Evil 2, surpreendentemente, bombando horrores aqui. Com 13,9 milhões. Seguido por Resident Evil 7, com 13,3 milhões. O 7 foi o primeiro a passar o Resident Evil 5, inclusive. E a galera ficou putaça quando isso aconteceu. E aí eu falei a mesma coisa. Você prefere Resident Evil 5 como o Resident Evil mais vendido? Ou você prefere o jogo de terror como Resident Evil mais vendido? Você prefere que a Capcom olhe pro 5 e fale a gente quer mais disso? Ou você prefere que a Capcom olhe pro 7 e fale, eu prefiro mais disso? Na época eu lembro que eu até falei, cara, eu vivi pra ver as pessoas falando que aquele que não era Resident Evil, que era o 5, merece estar muito mais alto no ranking do que o 7. que salvou a franquia, como bem disse aí, nosso querido Aleixoso. Sabe? E, cara, o 7, ele começou, ó, devagarzinho, cara, comendo pelas beiradas. O 7, a expectativa deles era, na época, vender acho que 4 milhões. Aí eles venderam 3 milhões e eles já começaram a comemorar, porque eles falaram assim, esse é um jogo pra longo prazo. E tá aí o resultado, quarto lugar no ranking. Quarto lugar no ranking, com 13.3 milhões. Em quinto lugar está Monster Hunter World Iceborne. 12.6 milhões. Ou seja, gente, antes no ranking de 10, de 10, no top 10 da Capcom, tinha, sei lá, muitos Resident Evil. Agora deu uma, deu uma Monster Hunter tá, tá tirando, tá tirando a coroa, assim, tá tipo um Guerra dos Tronos isso aqui, cara. Apesar que aqui, ó, ó, isso aqui já era, isso aqui não atinge. Mas dá pra passar o Ryze aí, ó. Bora. 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 Vamos lá. Eles seriam o quê? Tipo, seriam os Targaryen, né, porque Monster Hunter tem dragão. Não dragão, mas uns bicho grande. Dragão, dragão, os Dogma. Mas seria, ó, os Targaryen contra os Stark. Os Lannister. Aí você escolhe o seu time. Entendeu? Em sexto lugar, me surpreendeu Resident Evil Village. Me surpreendeu muito. Resident Evil Village, em sexto lugar, quase 10 milhões de unidades. Eu vou confessar pra vocês que eu estou chocada. Porque eu ouvi falar que no Japão ele não vendeu muito bem. O que pode ter acontecido é, com a DLC, ele ter vendido mais. E isso aqui também, ó. Isso aqui, ó. Se arrepia os pelos até do nariz com isso aqui, ó. A possibilidade de lançar um jogo no Switch, cara. Em sétimo lugar, a gente tem o Resident Evil 5, com 9.1 milhões. Lembrando que, ai, mas aí você tem que somar todos os portes dele. A Capcom, não sei desde quando, ela separa por geração. Resident Evil 5 foi lançado na geração PS3 360. Então, na geração PS3 360, ele vendeu 9.1 milhões. E o Resident Evil 6 também, 9.1 milhões. Tá? O Dudu falou, Resident Evil 5 não vendeu 14 milhões. É o que eu acabei de falar. A Capcom, ela separa por geração. Ou por cross-plataform. Então, quando lança pra, por exemplo, PS4 e PS5. Lançamento simultâneo. Pras duas plataformas. Entendeu? Então, ela separa por geração. Tá? E em nono lugar, Resident Evil 3, com 8.7 milhões. E em décimo lugar, Devil May Cry, com 8.1. Gente, o Devil May Cry, ele não foi pra Game Pass, junto com Resident Evil 3? Ou eu tô louca? Agora que me veio isso na cabeça aqui. Eu vou pôr a lista completa aqui, tá? Pra vocês aqui. Deixa eu pôr a lista completa. Nossa, isso aqui tá parecendo letra de celular, sabe? Da mãe, assim, daquelas letrona. Mas é bom que você... Mas pra mim tá, tipo assim, enorme a letra. Ó, vou colocar aqui, ó. Resident Evil. Então, a gente tem aqui Resident Evil 2, com 13.9, em terceiro lugar. Resident Evil 7, em quarto lugar, com 13.3. Resident Evil Village, em sexto lugar, com 9.8. Em sétimo lugar, Resident Evil 5, geração PS3, com 9.1. Em oitavo lugar, Resident Evil 6, com 9.1, também. Em nono lugar, Resident Evil 3, Remake, com 8.7 milhões. Em décimo terceiro lugar, Resident Evil 4, Remake, com 7 milhões, em um ano. Vai passar logo, logo. Vai passar logo, logo, vai chegar aqui, ó. E logo, logo vai passar o Village também, tá? Jokreo. Ó. Sete milhões, cara. Em um ano. Um ano e dois... É, em um ano, né? Porque foi 31 de março? Um ano. Em um ano, ele vendeu muito bem. Resident Evil 2 clássico, geração PlayStation 4.96. Resident Evil 0, HD Remastered. 4.2. Porque ele tem, né? Pra PS3. O HD Remastered, ele tem pra PS3. 4.2. Resident Evil 0, HD Remastered. 4.2 milhões. Em vigésimo primeiro lugar. Em vigésimo oitavo lugar, a gente tem Resident Evil 3, Nemesis. 3.5 milhões. Setembro de 1998. Vigésimo oitavo lugar. E embaixo dele, o meu amor, o amor da minha vida. Resident Evil Revelations 2. 3.4 milhões. Em vigésimo nono lugar. Em agosto de 2016, o porte do Resident Evil 4 pra PS4. 3.2 milhões. Calma, Rafael. A gente vai chegar no derém, ou não. Calma. Calma. Trigésimo quinto lugar. Resident Evil 5, o porte pra PS4. 3.1. Trigésimo sexto, a gente tem Resident Evil 6, geração PS4. 3.1 milhões. Trigésimo nono, a gente tem Resident Evil 4 Ultimate HD, que é de PC, né? A versão de PC do Resident Evil 4. 2.8 milhões. O 6 vendeu muito, Dudu. O 6 vendeu muito. E ainda vende, tá? A gente ainda tem PS4 na pista. Ele ainda vende. Tá? Esses dois aqui, ó. Ainda vendem. Né? Resident Evil Original de Playstation. 2.75 milhões. Março de 1996. Em... Quadragésimo lugar. Em 41º, a gente tem Resident Evil Operation Raccoon City. 2012. PS3 360. 2.7 milhões. PC não tá incluso, tá? Só, só PS3 360. Quadragésimo quarto lugar, Resident Evil Revelations. O porte. PS3 360 e o PC. Não tá inclusa a versão original pra 3DS. 2.6 milhões. Em 49º, a gente tem Resident Evil 5 Gold Edition. Ou seja, aqui eles estavam separando Resident Evil 5 e 5 Gold Edition. Assim como eles fizeram com Monster Hunter. O... World e o World Iceborne. Aí, o Gold Edition, ele vendeu 2.4 milhões no PS3 360. É porque a versão de Play 4, ela já vem, né? Com as DLCs. Então... Ah... 51º lugar. 51. Uma boa ideia. Resident Evil 4 de PS2. 2.3 milhões. É que não contabiliza os pirata, né? É que o pirata não entra aqui, cara. Ó, ó. Pirata é 0 reais pra Capcom. Né? Pirata não conta. Ah... Sextagésimo lugar, Resident Evil 4. Wii Edition. Resident Evil 4 do Wii. Vendeu 2 milhões. Que também pirata não conta. 0 reais pra Capcom também, né? Ai, ai. Se fosse pirata, subia pra 100 milhões. É, que também não daria pra contabilizar quantas vezes as pessoas baixaram. Aí apaga, daí baixa. E formata o computador, aí baixa de novo. Né? Aí é... Nossa senhora. É 200 milhões, né? Onde eu parei? Tá, Resident Evil 4 de Wii. Aí, ó. Em 76º lugar, a gente tem Resident Evil 4 do GameCube. Olha quanto ele vendeu no GameCube. 1.6 milhões. 1.6 milhão, né? 1.6 milhão. Em 80º, tá certo isso? 80º, terceiro lugar. A gente tem o Outbreak pra PS2, que vendeu 1.45. De novo. Pirata não conta. 0 reais, 0 milhões pra Capcom. Abaixo dele, Resident Evil Revelations Collection. Nintendo Switch. 1.4 milhões. A Capcom, ela deve olhar pro Switch. Quando o cara fala assim, acho que deveríamos lançar pro Switch. Acho que o braço dos investidores fica todo arrepiado. Nossa. Nem um beijo na boca, deixa os caras assim. Isso aqui é coisa... Gente, isso aqui é muita coisa, tá? Isso aqui é muita coisa. É jogo antigo. Pro Nintendo Switch. 1.4 milhões. Em 90º lugar, Resident Evil Code Verônica. Ex, pra PS2, né? 1.4 milhões. De novo. Pirata não conta. Não conta. 91º lugar... Pera aí, ô porra. Pulei um. Aqui. Em 91º lugar, a gente tem o Resident Evil do GameCube. 1.35 milhões. O Resident Evil Remake. 1.35 milhões. Aí, lembra que a galera falou assim, ah, é que o Code Verônica não vendeu o suficiente pra ter um remake. Então, a gente pode usar o mesmo argumento pra esses rumores de remake do remake? Dá pra usar o mesmo argumento? Porque ele também não vendeu bem no GameCube. Porque ele era exclusivo de um videogame que era muito caro. Que era pouco acessível. O próprio 4 vendeu pouco no GameCube. Então, se fosse parar pra pensar por esse lado... Então, a gente não vai ter remake nem do Code Verônica, nem do 1. Então, não dá pra acreditar em nenhum desses rumores. Mas você vai ter que escolher o rumor que você vai enfrentar. Em 97º lugar, Resident Evil The Umbrella Chronicles. 1.3 milhões. 98º Resident Evil 4. Aquela versão HD, sabe? De 360 e PS3. Mais 1.3. Resident Evil 0. Do GameCube. 1.25 milhões. Em... Centésimo sétimo lugar. Tá certo, gente? Isso? Em centésimo sétimo lugar, Resident Evil Director's Cut DualShock. Pra Playstation 1. Com 1.2 milhões. Resident Evil Code Verônica, de Dreamcast. 1.1. 1.1 milhão. Ele era, inicialmente, o exclusivo, né? De Dreamcast. Mas é que o Dreamcast, ele morreu antes também, né, gente? Então, assim... Dreamcast nasceu. Já, né? Dá uma respirada ali. E foi. Né? E Resident Evil Director's Cutting. Centésimo décimo primeiro. Acho que é isso, né? Centésimo décimo primeiro. Resident Evil Director's Cut sem ser o DualShock. Com 1.1 milhões no PlayStation. Centésimo décimo sexto lugar. Resident Evil Revelations. No PS4 e Xbox One. 1 milhão. Que também é bastante coisa. Por isso que eu falo, gente... Eu realmente... Eu acredito no Revelations 3. Porque tem número. Pro Revelations 3. Tá? E por fim, né? Nessa lista aqui, que eles só listaram os 120 principais jogos. Resident Evil 6 pra Switch. Olha isso aqui. Só de download, tá? Só versão digital. 1 milhão. Resident Evil 6. Isso aqui é muita coisa. É, não apareceu, Rafael. O Deren não apareceu. E aí tem aqui também, gente, ó. Uma página falando sobre os números de vendas dos jogos, né? Da... Que eles atualizaram também das franquias, né? Os números de vendas de cada franquia, né? Então, eles também atualizaram no dia 31 de março. E aí a gente tem aqui, ó. Alguns números... Números de títulos calculados por um hardware deles, que é tipo milhões de unidades, né? Então... Quando fala de números de títulos, tá tipo porte, tá tudo, tá? Ó, Dragon's Dogma, ele tem 16 títulos. E ele vendeu 11.7 milhões. Deixa eu diminuir essa letra, senão vai ficar em cima do desenho aqui. Dos bonecos. Deixa eu colocar a letra E. E. Então, ó. Ele vendeu 11.7 milhões de unidades. Lost Planet, que também foi... Lost, esquecido, né? Tá lá na ilha do Lost mesmo. 17 títulos, vendeu 6.7 milhões de unidades. Ó, o Dead Rising, ele tem 22 títulos e ele vendeu 16 milhões de unidades. O Kami, ele tem 11 títulos, vendeu 4.1 milhões de unidades. O Sengoku Basara, 31 títulos, tem 4.1 milhões de unidades vendidas. Isso aqui, ele é bem popular no Japão, né? O Sengoku. O Sengoku, ele é bem mais popular... Ele é bem mais não, né? Ele é popular no Japão. No Ocidente, não muito. Isso aqui, ó. Monster Hunter, 63 títulos, 100 milhões de unidades. Cara, isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Aí a gente tem o Ace Attorney, né? Que tem 33 títulos e vendeu 11 milhões. Devil May Cry, 35 títulos, 31 milhões. Onimusha, 16 títulos, 8.6 milhões. Aqui, ó ele aí, ó. Ó ele, lá ele. Dino Crisis, 13 títulos, 4.4 milhões. Fazer um remake de Dino Crisis. Objetivo. Marvel vs. Capcom, tem 16 títulos com 11 milhões. Resident Evil, 174. Caralho. Mano, esse tipo, tem muito forte, muito jogo, cara. 174 títulos. 157 milhões de unidades. É a franquia mais vendida, mas também tem 174 títulos. Enquanto Monster Hunter tem 63 e vendeu 100 milhões. É por isso que a Capcom ama tanto Monster Hunter, cara. Desses 174, você tem quantos? Ixi, Gustavo, boa pergunta. Boa pergunta. E aí, só pra concluir aqui, ó. Breath of Fire, 15 títulos, 3.3 milhões de unidades. Final Fight, 10 títulos, 3.2 milhões de unidades. Street Fighter, 98 títulos, 54 milhões. Mega Man, 169. Tá pau a pau com Resident Evil, ó. Só que 41 milhões. Resident Evil, 157 milhões. Ghosts and Goblins, 18 títulos, 4.6 milhões. Comando, 2 títulos, 1.2 milhões. E em 1942, 3 títulos, 1.4 milhões. E é isso, cara. Assim, a franquia, se você for colocar em perspectiva, Monster Hunter hoje é o que mais vende. Com menos jogo, acaba vendendo mais. Se você for colocar, sei lá, tem um terço dos títulos de Resident Evil e já passou, passou da metade do que Resident Evil vende. Então, Monster Hunter logo, logo vai passar. Tá. O Eduardo falou, tá mais fácil fazer um remake de 1942 do que Dino Crisis. É, rapaz. Mas Resident Evil segue sendo a franquia mais vendida. É que Resident Evil, é que assim, Dino Crisis não. O Monster Hunter, ele é um jogo mais recente, né? Então, assim, como ele é um jogo de vida longa, ele não precisa ficar lançando muito porte. Agora, Resident Evil, cara, é assim, sai o console, você vai ter certeza que você vai ter um porte de Resident Evil. Então, eles estão relançando tudo, até Cloud, agora, pro Switch, sabe? Então, sempre vai dar um jeito de enfiar um porte de Resident Evil. Então, assim, Resident Evil vende muito bem, tá? Resident Evil e Monster Hunter são os queridos da Capcom. Só que eu acho que o Monster Hunter é aquele filho que ele dá mais... Ele dá menos desgosto. Dá menos trabalho, vai, digamos assim. Ele dá menos trabalho. Tipo assim, Resident Evil tem números bons ali e tal. Nossa, é um filho que tira nota boa. Mas ele é meio rebelde. De vez em quando aparece com cigarro na mochila. Já o Monster Hunter, não. Ele tira 9.5 na prova. Não tira 10. Mas ele é aplicado, sabe? Ele é promissor. Vai querer prestar um concurso. Ficar ganhando um milhão. Já o Resident Evil... Ih, ah, esse aí, ó, vai dar trabalho. Talvez ele fique um tempo morando na casa da mãe. Sabe? Ah, eu vou ficar um ano sem estudar. Sabe? É, Resident Evil 6 foi o cigarro. Exatamente, Sadocto. De vez em quando acontece. É raro, mas acontece sempre. Tem muito mais jogo também, né? A gente tá assim... Quanto mais jogos, mais chances também de coisas darem errado. Como o 6, o Village. Ao meu ver, o Village deu errado. Ao meu ver. Que no meu canal eu posso falar isso, espero. Sabe? Mas em números ele vai bem. Eu me surpreendi. Porque eu ouvi falar que no Japão, o Village não tava lá com essa banca toda, não. Talvez tenha sido depois da DLC, tá? Talvez a DLC tenha dado um up. Aí eles falaram assim, não vamos separar, não. Vamos mostrar pros investidores tudo junto. Vamos! É isso aí. Acontece, gente. Às vezes acontece. Acontece. Quem nunca? É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto